A publicidade acaba criando um jogo entre pais e filhos e o filho acaba pedindo produtos para o pai e o pai se relaciona com o filho pela troca desses produtos. Então a publicidade acaba tendo esse lado pernicioso que é gerar um conflito entre pais e filhos. Se eu tiro a publicidade, eu ajudo em parte o pai a educar o filho. Não há dúvida de que a publicidade influencia, isso é uma coisa óbvia, influencia muito mais quando o público destinatário são crianças e adolescentes. Os marqueteiros, os técnicos, os profissionais, eles entendem a relação entre pais e filhos, sabem como funciona, eles conhecem, sabem que os pais trabalham o dia inteiro, têm dificuldade de ter relação com os filhos, os filhos ficam na escola o dia inteiro. Então você vê que todos os países acabam tendo uma autorregulamentação, muito mais do que uma regulamentação estatal, imposta, mas é uma autorregulamentação, que é justamente a sociedade tomando consciência e se organizando no sentido de impor alguns limites aquilo que acha que não são mais preceitos válidos. E aí vai o papel todo dos meios de comunicação de levantar o debate desse tema da publicidade, de alimentos, envolvendo crianças, para que esse tema fique efetivamente na boca de todos e que possa, então, juntamente, toda a população, pressionar o Congresso Nacional, no caso, para que edite uma norma que regulamente esse setor ou essa atividade. Infelizmente, o controle que nós temos hoje, seja de autorregulamentação, seja judicial ou legal, não é ainda o que é esperado ou que seria o ideal para a nossa sociedade.